Olá pessoal, esse aqui é um Honda CR-V, a dica é fazer a remoção do forro de porta desse carro. Então o que nós temos aqui? Os pontos que tem parafusos aqui nesse carro é aqui de baixo, você vai ver uma tampinha, aqui no gatilho e aqui no puxador. Olha só os pontos que são fixados com o parafuso, o demais é tudo grampo, então vamos lá. A espátula para tirar essa tampa aqui de cima. Tem que cair, é só dois grampos aqui. A espátula para tirar essa tampa, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A espátula para tirar essa tampa, então vamos lá. Tua água, olha só. Tua água, olha só. Vamos lá. Tua água, olha só. Vamos lá, vamos lá. Foi só hoje, meu irmão. Nesta semana não, que é pra controlar a glicose. Vamos lá buscar. Vou pedir dinheiro pra um costilete na mão, meu irmão. Eu não tenho R$10,00, mas tem aí. Não tenho R$10,00. R$10,00 tem. Acho que você tá me roubando, meu irmão. Não, falando em roubando, você que tá do real, tá aí. A chave que uso aqui, pessoal, é Philips. Todos os parafusos aqui são Philips. Então é isso, né? Dessa tampinha aqui, daqui e daqui. Vocês viram que eu gosto de usar a lâmina de estilete, né? É uma lâmina bem fina, pra não machucar o plástico. Ela entra bem no vão da emenda certinha, você consegue tirar. Ou se tiver uma fenda bem fininha, também dá certo. Aí tem essa aqui, essa, essa. E tem uma tampinha igual a essa aqui, ó. Vou desencaixar ela aqui. Aqui embaixo. Mesma coisa também. Que é outro parafuso Philips. Esse é um Honda CR-V 2008, modelo desse carro. Não esquece de curtir o vídeo aí. Se inscreva no canal. Se quiser entrar no nosso grupo One App aí, o link tá na descrição do vídeo. Tchau. Essa parte aqui pessoal O gatilho Ela é toda encaixada Então vocês só vão pegar o apoio Embaixo e puxar Que é os dois dentes guias Aqui do lado de dentro Então sai toda a peça E a outra parte aqui Que eu vou desencaixar É justamente a tomada Do Do encaixe Dos comandos do vidro Então lembrando Que essa peça sai inteira Não precisa desconectar cabo nenhuma Ela vai sair toda E aqui a tomada está nessa posição A travinha dela está bem no centro Embaixo Você aperta essa travinha, empurra ela para dentro E puxa ela para fora Espero que tenha ajudado O vídeo e é isso aí Curte aí, até o próximo Valeu, fui! E aí E aí E aí Obrigado.